Olá, hoje é dia 24 de fevereiro de 2014 e começa agora o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Vamos saber como será o carnaval na região. O Jornal da Tarde traz a reviravolta no caso dos mendigos que assaltaram uma casa em Ribeirão Pires. Saiba mais sobre o pátio da estância e a previsão do tempo para o começo da semana. O Carnaval está chegando e a Folha traz para você a relação das outra ações que vão agitar as cidades da região. Hoje vamos saber o que acontecerá em Mauá. Na região de Mauá, a festa começa no sábado, dia 1º, às 16h, com a Escola Beira Rio saindo da Avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque São Vicente. No mesmo dia, às 19h, será a vez da Imperatriz alegar aos moradores do Parque das Américas saindo da Rua Havana. No domingo, dia 2, às 14h, os desfiles tomaram conta da Avenida Barão de Mauá. Na Vila São João, também a partir das 14h, saem as Escolas Nova Era, São João, União da Vila e Camisa Azul e Branco. Já na segunda-feira, dia 3, a Folha se concentra na Estância Adutora do Rio Claro, na Vila Nova Mauá, a partir das 15h, com a saída da Dragões da Nova Mauá. O último dia de festa, terça-feira, dia 4, terá desfiles em 3 pontos. A partir das 15h, na Avenida Castelo Branco, no Jardim Zaira, saem a Ordem Progresso e a Tradição da Unidos. Às 18h, a Unidos do Silvia Maria passa pela Rua Francisco Alves, no Jardim Silvia Maria. Encerrando os festejos, a Escola Jardim Enxieta sai a partir das 20h, na Rua Manuel Franco, na Vila Assis Brasil. E neste Carnaval, não se esqueça, previna-se, quem dá a dica é a cantora Cláudia Leite. O Carnaval se aproxima, é tempo de folia, é tempo de alegria, mas o seu corpo, meu amigo, é tempo do seu espírito. O Carnaval acaba e ele fica aí, protege o seu corpo. Eu estou com o Ministério da Saúde e você também tem que estar. Combate e prevenção à AIDS. Nesse Carnaval, use camisinha. A polícia prende ladrões que se disfarçaram de mendigos para assaltar uma casa em Ribeirão Pires e o caso traz uma surpresa. O que era para ser um simples assalto inusitado em Ribeirão Pires, pode se transformar em um caso ainda mais complexo. Em dezembro, dois homens, um deles disfarçado de mendigo, aguardaram o dono de uma residência no bairro da Santa Luzia sair e assim rendê-lo. Entraram na residência e de lá levaram dinheiro e equipamentos eletrônicos, fugindo no carro das vítimas. O caso ganhou repercussão após a Rede Globo apresentar imagens do assalto gravadas por câmeras de segurança. Na época, o delegado titular de Ribeirão Pires, Marcos Pimenta, disse ao Jornal da Tarde que nunca tinha visto um assalto nessas circunstâncias. Um dos marginais se travestiu de mendigo. Nós estamos desenvolvendo as investigações no sentido de verificar, principalmente junto às cidades próximas, se houve o mesmo modus operandi. Eu não tenho notícia de algum caso semelhante anteriormente. Passados pouco mais de três meses, os bandidos acabaram presos na cidade de Mauá. Investigadores da Polícia Civil daquela cidade investigavam envolvimento de pessoas em roubos a residências quando receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo morador no Jardim Oratório estaria envolvido no roubo em Ribeirão Pires. Policiais foram até a residência indicada pela denúncia e lá localizaram Bruno Souza de Abreu e Kaique Souza dos Santos. No local, drogas, equipamentos roubados na casa em Ribeirão Pires, além de uma moto, também produto de furto na estância. Os ladrões confessaram o crime e foram presos em flagrante por tráfico de drogas e furto. Na delegacia de Mauá é que começou a se desenhar a reviravolta do caso. Os presos disseram aos policiais que no roubo da casa em Ribeirão Pires, onde se disfarçaram de mendigos, o dono da residência estaria envolvido. Segundo eles, o homem que aparece nas imagens sendo rendido teria combinado o crime, pois sua companheira costumava guardar dinheiro da empresa onde trabalhava na sua casa e que no dia haveria pelo menos 40 mil reais dentro da residência. Mas algo deu errado. Após entrarem na casa, não havia tanto dinheiro assim e, por isso, teriam agredido o dono da residência. E, em represália, contado o envolvimento do rapaz no assalto. A vítima nega a participação no crime. Na sessão de empregos de hoje, entrevistamos o secretário adjunto do Pátio de Ribeirão Pires, que nos fala sobre os processos de seleção. O posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Pires anuncia cerca de 340 vagas semanalmente, sendo que para cada vaga, três candidatos da cidade são direcionados às entrevistas. Erino Siviero, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Ribeirão Pires, nos conta quais são os principais requisitos das empresas para a contratação. Normalmente, hoje em dia, o ensino fundamental é o mínimo que a turma está pedindo. Uma grande porcentagem já quer o ensino médio. Então, qualquer coisa, o ensino fundamental é o básico hoje, não é mais o antigo primário. Hoje é o fundamental. Agora, nós temos aqui pessoas que têm até nível universitário, que às vezes vem aqui. Mas a média maior, tanto da exigência como da procura, é o ensino fundamental. O secretário também dá dicas às pessoas que buscam melhores condições de trabalho. Então, o ideal seria o quê? Procurar cursos técnicos, procurar Senai, Senac, para tentar desenvolver alguma habilidade, para ter mais facilidade de arrumar emprego. Porque, senão, ele vai precisar ser um trabalhador de operação, operador de máquinas, impactador. Isso é tudo importante, tudo precisa. Mas aquele que quer galgar alguma coisa a mais, ele tem que se formar principalmente em escola técnica. Isso é ideal. E o tempo na região? Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, tem um sol entre nuvens com possibilidade de chuva à tarde e à noite, com mínima de 21 graus em Mauá e Ribeirão Pires e mínima de 20 graus em Rio Grande da Serra. As três cidades com 31 graus em máxima. Para os próximos dias, a previsão continua sendo de sol entre nuvens com possibilidade de chuva, com termômetros alterando entre 20 graus e 30 graus nas três cidades. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri